Pois é, voltando com o nosso espaço e eu quero muito agradecer Ana Carolina Leite, nossa chefe, pelo prato maravilhoso, nossa salada de grãos, não é isso Ana? Já tá pronto aí, olha só o steak do Super Bruno, linda nossa salada e pra você curtir aí as ideias da Ana, é só entrar em contato com ela pelas informações que a gente rodou aí no vídeo pra você. E Ana, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo, querida. Olha, Patrícia, Rosemary e Josiane, vocês foram assim super, super assim abençoadoras no programa de hoje e eu queria muito que o pessoal de casa pudesse colher aí o contato e recorrer a essas profissionais que realmente, ouro, benção. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Josiane. Obrigada, foi um prazer. Querida, muito obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada. Então é isso, obrigada pela audiência, paz. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim